Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para aprender a fazer rochas de açúcar. Gente, rochas de açúcar é muito, muito, é assim, muito versátil, né? Você pode usar em bolos que tenham montanha, vegetação, pintado de verde. Você pode usar, se pintado de azul, lilá, você pode usar em fundo do mar, você pode usar em bolo de fazenda. É muito versátil e é muito fácil de fazer. Existem duas versões. Uma que é essa, que é feita com calda, que é a que eu vou ensinar. E tem gente que faz com pasta de pastilhagem direto no microondas. Eu acho essa mais bonita do que a outra, mais natural do que a outra. Então, é essa que eu vou ensinar. Então, aqui nós temos meio litro de água, um quilo de açúcar cristal. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar numa panela e vamos fazer uma calda, ponto de bala. Ponto de bala. Quem não sabe o que é ponto de bala, é se você tirar um pouquinho da calda, você vai jogar numa água gelada, você vai ver que virou uma pedrinha na mesma hora. Se você tirar, você vai bater que ela faz até barulho. Isso é ponto de calda, de bala. Ponto de bala. É calda, ponto de bala. Se você tiver um termômetro e puder medir, ótimo. Porque aí você vai medir uma temperatura entre 130 e 135. Que não é a melhor maneira de mexer, não. Deixa eu pegar um espalhão aqui para mexer melhor. A gente jogou a água, vai misturar o açúcar. Então, a água e o açúcar só. Simplesmente, dá uma misturada e pronto. Vamos levar ao fogo até atingir esse ponto de bala ou 130, 175 graus. Aí realmente você vai ter que ter um termômetro culinário, né? Para você poder medir. Além disso, o que a gente vai precisar? Então, coloquei. Vou simplesmente ligar no fogo e deixar até essa calda virar o ponto que eu quero. Vou ligar o fogo e colocar somente. E esperar, vou deixar. Aqui, eu já preparei. Eu tenho um termômetro que vai me ajudar, né? Pode ser aquele termômetro tanto que você imerge dentro da água, quanto esse de distância. E aqui eu preparei uma caixazinha de papelão com um papel. Esse papel aqui é aquele papel de pão, né? Que a gente coloca em fundo de forma para filmar ou para forrar. É um papel comum. Simplesmente está preparado aqui porque eu vou precisar. Além disso, eu vou precisar de um glacê real batido na hora. Eu acabei de bater esse glacê real. Ele está aqui, ó. Prontinho. Na hora de eu usar, eu ainda vou dar uma última batida nele. Ele já está aqui prontinho, né? Então, eu vou precisar de uma colher de sopa bem cheia. Colher de sopa não é colher de sopa dividida, não. Aquela colher de sopa que a gente toma sopa mesmo. Bem cheia de glacê. De glacê real nessa mistura. Depois que essa calda atinge este ponto que é o ponto de bala. Assim, para a gente fazer, deve tomar muito cuidado porque a calda fica muito quente. Pode queimar, né? Pode ter uma queimadura, assim, nível de grau bem elevado. Muito, realmente, tem que tomar muito cuidado. É como mexer com caramelo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, eu vou esperar a calda chegar na temperatura. Na hora que ela estiver quase chegando, eu volto para a gente não ficar aqui sem fazer nada. Oi, gente! Pronto, já deu. O ponto já chegou. Se você quiser experimentar, você pega um pouquinho, põe aqui dentro. E ele vai virar uma bolazinha lá dentro na mesma hora. Aí a gente vai pegar um glacê real que a gente bateu na hora. Uma colher de sopa cheia de glacê real. E dá, jogar aqui dentro. E dá uma mexida. Ó. Não é mexer demais, não. Mas, realmente, a gente tem que dar uma mexidinha de leve para espalhar ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. A calda está aqui e se formou. O glacê real ajudou. E eu já desliguei o fogo, lógico. E agora eu vou virar isso dentro da caixa de papelão, aquela que eu preparei. Então, eu pego isso aqui e viro essa mistura toda aqui dentro, ó. E tampa. E agora eu vou deixar isso aqui abafadinho um pouquinho só, porque ela vai crescer. E daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Hoje, já esperando um tempinho, simplesmente tirei e coloquei aqui. Olha que as fotos tem que esperar esfriar, porque fica muito quente. Olha que lindo que é. É assim. Aí você ou corta com faca ou você vai, assim, tirando os pedaços do jeito que você quiser. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar um pouquinho, aerografar um pouquinho. Só para vocês verem, eu vou aerografar em azul, vocês verem como que fica lindo e maravilhoso. Vou pegar um pedaço aqui. Aliás, eu vou pegar dois pedaços. E vou aerografar. Aqui eu estou usando esse aerógrafo, que é o aerógrafo da Inno, que eu amo. Que eu tenho os grandes. E esse é uma versão pequenininha, que foi feita, que é assim, muito, muito prática. Aqui, se eu aperto aqui só, e vou colocar aqui umas gotinhas desse corante azul. E vou colocar um pouquinho de corante perolado. Vai dar uma perolada assim. Se eu aperto aqui e aciono, ele mistura. E aí, venho aqui. Dá uma coloridazinha. Olha como vai ficando bonito. Você pode dar nuance. Você pode colocar depois, se você quiser, um rosazinho por cima, porque fica mais bonito. Você, porque o rosa vai ficar, em alguns lugares, um pouquinho roxo. Você pode escurecer um pouquinho a parte mais interna, deixar mais externa, mais clara, como se estivesse batendo uma luz. Isso aí vai do gosto de cada um. Mas olha como fica lindo. E para fazer um bolo, assim, de fundo do mar, é muito, muito lindo. Mas você pode também usar o verde e usar para montanhas, para rochas. Pode fazer o cinza para rochas. É assim, muito, muito versátil. E olha para você ver como fica lindo, né? E eu não gastei quase nada de corante líquido. Isso é um corante líquido para aerógrafo. Aí eu volto para cá. Ele tem um lugarzinho, um suportezinho aqui, ó. E pronto. Estão aqui as rochas, rochas de açúcar, que a gente pode usar como sendo rochas para fruta do mar, para fazendinha, para montanha. Só mudar a cor. Ou rocha mesmo, meio cinza, fica muito lindo também. A boca de dinossauro. Para quem não tem um aerógrafo, né? E tem uma bombinha, pode pintar com uma bombinha. Mistura o corante líquido com o perolado, o corante líquido colorido com o perolado. E já põe na bombinha os dois e dá. Quem também não tem bombinha, pode colocar o corante em gel no glacê. E ali, realmente, já fazer a mistura do glacê. Ali, já, para sair colorido também, dá certo. Fica muito bom também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal aqui embaixo. com o botãozinho vermelho. E clicar também no sininho para ativar as notificações. Porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você é avisado. Bom, um beijo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. 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 O que é isso?